Livro, na hora do testemunho pelo médio, Francisco Cante Xavier e Herculano Pires. A dramática história de um rabinato leigo em desenvolvimento no Brasil é contado neste livro, cujos autores José Cante Xavier tiveram de enfrentá-lo num momento crucial. Se os rabinos vencessem o movimento espírita brasileiro considerado o maior do mundo, seria reduzida a condição de uma seita fanática, de místicos e ignorantes. Uma nova forma de sincretismo religioso, semelhante ao afro-brasileiro, mas ao nível mental das explosões místicas sertanejas. O médium Chico Xavier foi envolvido de maneira sinuosa, chegando mesmo na sua conhecida humildade a se confessar culpado, mas alertado a tempo, acabou se definindo de maneira clara contra os rabinos e pedindo a publicação deste livro. Livro, na hora do testemunho pelo médium, Francisco Cante Xavier e José Herculano Pires. Curte, comenta e compartilha. Livro, na hora do adeus pela médium, Irem Pacheco Machado, pelo espírito Luiz Sérgio. Neste livro, Luiz Sérgio demonstra sua profunda preocupação com os encarnados no momento sempre inesperado, apesar de se constituir na única certeza de todos nós a chamada morte. Aos leitores de seus livros não causará surpresa o cuidado deste espírito amigo com o bem-estar dos que vão e dos que ficam. Em todas as suas obras, Luiz Sérgio tenta nos ajudar, velando por nosso adiantamento. Luiz Sérgio nos ensina, na hora do adeus e não tememos, a não temermos o desencarne. É muito bom saber que espíritos treinados para o sucurso de recém-desencarnados imediatamente se apresentam, acompanhando-os desde o processo de desprendimento até sua total libertação do plano físico. Livro, na hora do adeus pela médium, Irene Pacheco Machado, pelo espírito Luiz Sérgio, excelente livro sobre o além, curte, comenta e compartilha. Livro, na cura da alma pela médium, Lúcia Cominato, pelo espírito irmão Maria do Rosário. Neste final dos tempos em que o planeta se prepara para grandes transformações com ondas de violência e graça, por toda parte, nações, irmãs se degladiando, como inimigos serrenhas, grandes catástrofes provocando desencarnos coletivos, o desemprego, a fome, a miséria, fazendo vítimas constantes, o estresse, o pânico e a depressão, podendo levar até mesmo ao suicídio, doenças que causam o temor, como câncer, házis, dizimando vidas promissoras. Tudo resulta num acréscimo de necessidade das armas aflitas e angustiadas, a desesperança a surgir nos corações, o sexo livre, o álcool, as drogas a trazer consequências desastrosas para os jovens. E uma modificação de costumes é a mostrar o quão o Evangelho do Cristo tem sido relegado ao esquecimento. Livro Na Cura da Alma, pela médium Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. Excelente livro. Livro Na Fronteira, pela médium Rússia Vera Krishnovskaya, pelo Espírito Rochester. Por volta do ano de 1500, período de muitas lutas e revoluções, a ira e o ódio eram fatores determinantes na vida daquela população. Onde a rivalidade de um povo e o amor por uma pessoa poderá ser levada até as últimas consequências. O romance ainda narra alguns aspectos históricos vividos naquela época, como a luta dos russos para manter seus costumes e religião contra a imposição dos alemães. Livro Na Fronteira, pela médium Rússia Vera Krishnovskaya, pelo Espírito Rochester. Curte, comenta e compartilha. Excelente livro.